A HBO vai lançar a série The Last of Us, olha o cartaz aí, janeiro dia 15, está aí os atores, vocês já conhecem, os famosos, e essas são as primeiras imagens vazadas na internet, olha só como são parecidos, e que tal o parasita, ou melhor, o vilão daqui, e conheça todo o elenco, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Comente e diga o que você acha que vai acontecer nesta série The Last of Us, uma vez que o jogo foi o máximo, não se esqueça de novo de subscrever, olha o vilão aqui de novo.